Ricardo Amorim, o economista mais influente do Brasil. Um cara que no meio da corrida matinal tem que atender ligações de investidores no... Pera, relógio? Não ia trazer o celular pra correr, né? Que escreve a pauta do dia enquanto muita gente ainda tá dormindo. Que nem toca na carteira pra pagar a conta. E já tá projetando 2021? Olha só, ele se inspira pra próxima palestra enquanto dá atenção pra Sky. Meia-noite, ele falando com a imprensa no licença. Só um segundinho. Oi, John.